Olá pessoal, iniciando aqui mais um vídeo para o canal do Sítio Jerusalém, Lugar de Paz e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês a receita de um bolo bem prático e rápido então você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações curta os nossos vídeos, comente, compartilhe e vamos para o vídeo que eu vou mostrar o passo a passo para vocês acompanhe, então eu vou estar aqui utilizando essa batedeira, vou utilizar dois ovos de galinha aqui ó, a gente vem quebra, coloca aqui o ovo, um, dois, isso aqui não tem problema gente, é só tirar aqui a casca tira com uma colher, coloca aqui fora, bata um pouco esses dois ovos, ele é o completo, com a gema e a clara não precisa separar, bata tudo aqui, para poder colocar os outros ingredientes, dá uma mexida aqui rápida então agora eu vou estar adicionando a margarina aqui ó, coloquei três colheres de margarina bem cheia a medida para o meu açúcar é esse copo aqui ó, vou estar colocando um copinho de açúcar agora aqui eu venho e adiciono um copo de água, que é o equivalente ao leite que eu coloquei vou misturar tudo, ligar aqui a batedeira, misturar tudo, mexe, mexe, mexe para poder vir com o trigo aí também já foi adicionado o leite em copo, isso que eu coloquei nesse copo de água então pessoal, mexi um pouco, daí agora eu venho com a farinha de trigo e vou adicionando primeiro copo aqui ó, mais um copo, segundo copo eu vou colocar mais um pouco porque eu quero fazer um bolo grande e agora pessoal, o último copo chegou aqui eu sozinho ó, coloquei meio copinho desse aqui de água aí se precisar depois eu coloco mais então pessoal, como eu falei para vocês ó ficou bem grosso porque eu só coloquei meio copo de água então vou colocar a outra metade aqui agora aí vou bater tudo novamente melou aqui um pouco a batedeira isso depois eu limpo quando for lavar tudo então agora vamos mexer ó, mexendo tudo já adicionei a água para ele ficar, ó a gente já está dando ponto ó, agora é só mexer então aqui ó, minha forma já está untada com trigo e a farinha que eu polvilhei e agora eu vou passar a massa do meu bolo aqui para a boleira então aqui eu vou despejar aqui na boleira detalhe pessoal, vou despejar só a metade então ó, deixei a outra metade aqui na vasilha da batedeira e a outra já está na forma e aqui nessa massa eu vou estar adicionando nescau ó, uma colher de nescau, pode ser nescau ou achocolatado que você tiver duas, vou deixar ele um pouco forte três quatro colheres, agora mistura tudo agora eu vou misturar aqui na mão mesmo e depois que já estiver bem misturada eu vou e salto em cima do restante da massa que já está na na forma e levo para o forno e o forno eu já liguei ele para ele ficar pré-aquecido para que o bolo venha assar mais rápido então ó está misturada, agora eu vou só está em cima da minha massa que já está na boleira aqui ó vou despejar aí tem que sair despejando assim pessoal então ó misturei ele ficou assim vocês estão vendo pode ser que ele se misture mais com a massa branca aí a gente só tem como saber como que ficou depois que ele fica pronto agora eu vou levar para o forno e aguardar o meu bolo assar aí depois eu volto e mostro para vocês o resultado final então pessoal o bolo ficou assim ó depois de pronto ó com essa coisa linda ó como eu disse que não sabia como ia ficar as cores porque elas se misturam ó ficou assim então agora eu vou partir o bolo para vocês verem ele ficou no forno por 50 minutos e agora vou pegar assim com a mão mesmo não tem problema não ó ó como que ele ficou por dentro fofinho né então pessoal é isso aí ó você que gostou desse vídeo curtam fiquem todos com Deus e até a próxima em nome de Jesus e aí e aí e aí Vamos lá.